Estamos de volta com o Fala Vereador, hoje recebendo o vereador e presidente da Câmara, Paulo Igor Carelli. Bom, a gente já falou sobre saúde, já falou sobre educação, agora teve um outro assunto que foi um grande embate na administração pública passada, que foi com relação à isenção do IPTU dos idosos. E hoje em dia, mesmo tendo uma manutenção dessa isenção, muitos idosos não sabem que eles têm esse direito. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa isenção e como foi essa conquista. Então, essa é uma lei que ficou famosa na cidade de Petrópolis, infelizmente, por tanta dificuldade de ser implementada. O vereador Márcio Arruda, que atualmente participa dessa legislatura, mas não estava na legislatura passada, elaborou essa legislação ainda no mandato anterior, naquele mandato de 2004 a 2008. Então, essa lei vem aos trancos e barrancos no linguajar popular desde 2008. Em 2011, se não me engano, o ex-prefeito Paulo Mostrange encaminhou para essa casa um projeto semelhante ao do vereador Márcio Arruda, de autoria do executivo, conforme determinava a legislação. Como havia isenção, o município estava abrindo mão de receita de alguma forma, essa iniciativa, a justiça entendia que tinha que ser feita pelo chefe do poder executivo e não poderia partir do legislativo. Então, de lá para cá, ao invés de se solucionar o problema, houve um novo embate. O ex-prefeito Rubens Bontempo questionou na justiça também a validade dessa lei e a Câmara entrou na defesa dos idosos, junto da nossa procuradoria, do nosso jurídico aqui, do Departamento Jurídico da Câmara. E, graças a Deus, conseguimos, ainda no governo passado, ter essa vitória e hoje a lei está em vigor. E, de fato, muitos idosos nos questionam ainda e nos perguntam nas ruas como é que ficou a questão da lei. Então, para o esclarecimento, a lei é válida desde 2012, que é quando ela foi sancionada, se eu não me engano, em 5 de janeiro de 2012. Desse período para cá, a lei está em vigor. Portanto, todo idoso que se enquadra nela, que tenha mais de 60 anos, um único imóvel, que tenha renda compatível com o que determina a legislação, esse idoso tem o seu direito garantido. O que ele precisa fazer é, a cada ano, ao receber esse carnê de IPTU, ele tem que se dirigir à Secretaria de Fazenda e dar entrada no requerimento, pedindo a isenção e comprovando o perfil dele que se enquadra na lei. Então, com a saída do governo anterior, e como eu falei aqui, esse processo foi judicializado muitas vezes, o próprio juiz da Quarta Vara, o doutor Jorge Martins, tinha feito um levantamento de quantos processos haviam parado na Secretaria e esse número, acho que chegava a quase 5 mil processos, de 2012 para cá. Então, o governo atual, ainda na semana anterior do Carnaval, nós tivemos uma reunião com o prefeito, o vereador Márcio Arruda estava presente e o secretário de Fazenda. E a Secretaria de Fazenda está não só agilizando a análise desses processos que estavam parados, assim como existe a possibilidade de um novo benefício. Eu, junto do vereador Márcio Arruda, preiteamos também a isenção da taxa de lixo, porque é um valor muito pequeno, geralmente, na grande maioria, esses carnês das pessoas que vão ser beneficiadas são carnês com valores pequenos, comparado a uma média da cidade, e o valor da taxa de lixo certamente menor ainda. Então, seria não só um benefício para esse contribuinte, idosos, de acordo com como determina a lei, com um comprometimento de renda bastante difícil. A gente sabe que hoje os idosos utilizam sua renda para aquisição de medicamentos, muitas das vezes, e já leva boa parte do seu orçamento. Quando podem, pagam um plano de saúde e fica com a renda comprometida. Então, a ideia é não só colocar em dia esses processos. Nem todos os idosos, até hoje, tiveram o ok da Secretaria de Fazenda, dizendo que a isenção foi concedida, e essa isenção é publicada no Diário Oficial do Município. Então, em breve, a Secretaria está fazendo uma força-tarefa lá, em breve vai publicar todos esses processos em atrasos. E a nossa ideia é também facilitar a vida desse contribuinte, para que ele nem receba o carnê. A nossa intenção é alterar a data do pedido, do requerimento. Isso é inevitável, porque ele precisa comprovar que está em condições, conforme estipularei, de receber esse benefício. Mas, ao protocolar, antes do período do final do ano, a ideia é que o carnê já chegue na casa desse contribuinte com a isenção concedida. Então, ele vai ter ali, já no carnê dele, um documento que comprova que ele é isento, portanto, não precisa arcar com aquele PTU. Mas, para deixar as pessoas que estão nos assistindo, e aqueles que acompanham também e têm algum idoso na família, a lei está em vigor, sim. Ninguém precisa se preocupar, ninguém vai perder a casa, ninguém vai para a dívida ativa. Quem se enquadra na lei e fez os protocolos devidamente, aquele que não fez, tem que procurar e fazer, ele não precisa pagar o carnê do IPTU. Até então, ele ainda precisa pagar a taxa de lixo, mas, provavelmente, se essa proposta for aprovada, deve ser encaminhada pelo prefeito, nem a taxa de lixo, a partir do próximo período, vai ser preciso pagar. Mas, até então, o IPTU está isento daqueles que têm direito, com exceção da taxa de lixo. Vamos fundar de assunto agora, vamos falar sobre turismo, da sua indicação também, alguns temas, não é? A lei de incentivo às microcervejarias, tem o festival de cinema lusófono e também os ônibus turísticos. Petrópolis já chegou ao patamar de turismo que gostaria, ou o que falta para chegar lá? Acho que Petrópolis tem um potencial enorme, acho que o turismo pode ser, sem dúvida, o futuro de Petrópolis, na questão da geração de emprego, na questão da sobrevivência, de fato, da nossa cidade. Mas eu entendo que nós ainda estamos numa caminhada, ainda temos um percurso longo a percorrer, até que Petrópolis atinja o nível de excelência para o que nós esperamos. A gente sabe que falar de Petrópolis em qualquer lugar que a gente chega, a Petrópolis é fácil de vender, todo mundo é encantado pela nossa cidade, que realmente é uma cidade linda e tem muito a oferecer, são muitos os atrativos, não só na parte cultural, na parte histórica, em especial aqui do nosso primeiro distrito, do centro histórico, mas também das mais diversas atividades, na área da natureza, por exemplo, os passeios ecológicos, caminhadas, cachoeiras e aí por diante. E, além disso, outras vertentes que vêm surgindo. Petrópolis, que já é conhecida nacionalmente pelo nosso polo de modas, agora vem também crescendo na questão do polo cervejeiro. Nós temos a tradição aqui de cervejarias grandes, como é o caso da Boêmia, que hoje tem uma grande estrutura também para receber o turista, através do museu, do restaurante, enfim. E temos outras cervejarias grandes, como é o caso da cervejaria Itaipava, que também faz a visitação. E agora a cervejaria Cidade Imperial, que é uma cerveja local, mas foi adquirida por um grande grupo, que tem crescido muito, e vai ser uma grande geradora de emprego. Mas, além disso, além dessas três grandes, que vão gerar muito emprego, nós temos visto crescer de uma forma quase que espontânea, e agora a gente tem buscado estimular isso, as micro cervejarias, as conhecidas aí cervejas artesanais. São dezenas de cervejarias já na cidade, que já passam também a gerar emprego e contribuem com o turismo da nossa cidade. Então, acho que Petrópolis foi reconhecida pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro como a capital da cerveja, através do deputado Tutuque e do deputado Nescal. E isso é um reconhecimento importante. Esse símbolo, os micro cervejeiros, têm vendido e fortalecido as suas marcas. E eu acho que com as legislações que nós aprovamos aqui no ano passado, tanto a permissão da mudança de zoneamento, para que mais áreas possam receber cervejarias, porque tinha a restrição da lei de uso e ocupação do solo, onde nem toda a área era permitida para a instalação. Além disso, também criamos as leis de incentivo fiscal, tudo isso em parceria com a Fijan, com os sindicatos, enfim, buscando fazer algo muito próximo do ideal. E também falamos aqui da questão do ônibus de turismo. Esse é um projeto que eu fiz nessa casa, mas que a gente tem discutido ele ainda com o trade do turismo, em especial com o Convention Bureau, que também defende muito essa possibilidade, porque eu acho que todo atrativo que a cidade tenha e que faça que o turismo, o turista que vem à cidade, permaneça mais tempo aqui, eu acho que esse é um dos nossos grandes desafios, que o turista não venha só passar o dia aqui e volte para o Rio de Janeiro, ou que volte para a sua cidade local, que ele possa pernoitar aqui por duas ou três noites, eu acho que esse é o ideal. E com isso nós vamos conseguir também alcançar um outro objetivo. Petrópolis hoje, ainda que uma cidade conhecida nacional e mundialmente, ela tem um número de leitos muito reduzido. Se compararmos a Gramado, Campo de Jordão, que são cidades com um perfil parecido com o nosso no turismo, Petrópolis é uma cidade muito maior, com muito mais habitantes do que esses outros municípios, mas com um número de leitos infinitamente menor. Petrópolis hoje deve ter cerca de 4 mil leitos, enquanto o Gramado deve ter mais de 20 mil. Então a gente sabe que durante os períodos de pico do turismo na cidade, o inverno, a Bauerfest, o Natal Imperial, que foi um sucesso, os hotéis ficam completamente lotados. Mas a gente chega a transbordar, as pessoas, se tivesse mais leito, estariam ocupadas certamente. E a gente, infelizmente, não consegue oferecer. Então acho que a gente conseguir equilibrar esse calendário, porque em outros momentos também os hotéis não ficam com sua ocupação total, e isso é ruim. A gente conseguir equilibrar esse calendário, não só das festas, das festividades já tradicionais da cidade, mas também com esses novos atrativos, como por exemplo o que falamos aqui do ônibus de turismo, dessa visitação ao polo cervejeiro. Eu acho que com isso a gente vai equacionar o ano inteiro na cidade e vão surgir novos investimentos de hotéis e pousadas. E aí sim a cidade vai estar num patamar ideal, que é o patamar de gerar emprego na cidade, gerar renda, e a gente começar a explorar melhor o turismo. O turismo não pode servir só para o turista vir e usufruir da cidade. A gente quer que o Petropolitano seja o grande beneficiário do turismo na cidade, que as pessoas venham aqui, deixem aqui suas divisas, consumam aqui nos hotéis, nos restaurantes, nas pousadas e nos mais diversos atrativos que podem surgir. Tem aí se falado a possibilidade de teleférico e outros atrativos que a gente sabe que geram emprego e turismo. E o Petropolitano, como falei, vai ser o beneficiado, vai perceber isso e vai incentivar cada vez mais. Tá certo. Eu quero agradecer a sua presença aqui no Fala Vereador. Hoje eu conversei com o vereador e presidente da Câmara, Paulo Igor. O Fala Vereador volta na próxima semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau.